Marcos continua aqui, porque três pessoas foram presas durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no Vale do Aço. Entorpecentes e quantia em dinheiro foram alguns dos materiais apreendidos pela polícia. Isso em Belo Oriente, né Marcos? Exatamente, Perpétuo Socorro, distrito de Belo Oriente. A polícia militar realizou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou na prisão de dois homens, um de 24 e o outro de 35 anos e uma mulher de 27 anos. Esses três envolvidos aí no tráfico de drogas. A polícia militar, Nico, realizou essa operação inicialmente em uma casa e durante rastreamento nessa casa, durante vistoria, olha só, um dos suspeitos, ele mesmo disse para a polícia que escondeu uma barra de maconha dentro da geladeira, veja só. E em outros cômodos da casa, a polícia também encontrou barras de maconha, materiais utilizados para o tráfico de drogas, além de cartões bancários, 60 mil reais em dinheiro. E durante o rastreamento, a polícia não ficou somente nessa operação, ela não ficou somente em Belo Oriente, no distrito de Perpétuo Socorro. Ela prosseguiu em Patinga, mais precisamente no bairro Bom Jardim, onde a polícia foi até um imóvel que pertence a esse homem de 35 anos. Esse homem não quis permitir a entrada da polícia, mas mesmo assim a polícia conseguiu entrar no imóvel e lá fez a vistoria na casa e lá encontrou também barras de maconha, outros materiais ilícitos e também objetos utilizados pelo tráfico de drogas. Portanto, esses três suspeitos, essa mulher de 27 anos e os demais de 24 e 27 anos foram levados para a delegacia, Nil. Eu volto com você. E lá vão responder, de lá vão para o presídio, contratar advogado, tocar o processo para frente, interromper a vida. Meu Deus! São escolhas, né Marcos? Nós escolhemos outras coisas. É Marcos, depois você volta aqui.